Cinco dicas incríveis para violão fingerstyle No violão em geral é muito importante você conhecer técnicas que te ajudem a executar bem o arranjo Por isso assiste esse vídeo até o final que eu vou te dar algumas dicas importantes para você melhorar o seu fingerstyle Essas dicas vão te ajudar bastante, então separe o tempo do teu dia para estudar cada uma delas Que eu tenho certeza que você vai perceber uma enorme evolução Antes de começar a aula já deixa teu like e se inscreve no canal que assim vocês não perdem nenhum conteúdo que eu postar Muita gente tem um certo preconceito com o uso do dedão no violão Na verdade não existe uma forma exata de tocar Até o Joe Maia que é um dos maiores guitarristas do mundo utiliza muito o dedão para fazer o baixo do acorde Então você deve sim utilizar o dedão, isso abre um leque de possibilidades Fica até mais fácil executar algumas frases Uma das partes mais importantes do fingerstyle é a percussão Pois ela preenche mais o seu arranjo, tornando o som mais rítmico Algumas baterias que eu utilizo são essas aqui Só o dedão Dedão mais cordas E a que você bate no corpo do violão Depois de treinar cada um separadamente, tem que juntar as três O resultado é incrível Um dos fatores que melhora o seu arranjo é a dinâmica que você dá a ele Tempo forte, tempo fraco Por exemplo, um simples acorde pode ser tocado assim Ou assim Saber executar bem cada modelo te dá novos caminhos E você não fica parecendo um robô quando está tocando Essa aqui é bem legal Ainda falando sobre dinâmica, uma forma de você tocar o acorde é utilizando a unha Mas como assim? Por exemplo Normalmente tocamos assim, certo? Porém, quando você utiliza a unha, o som fica mais aberto É mais uma alternativa para você utilizar no arranjo É importante você conhecer os acordes em toda a região do braço Pois isso lhe dá mais vocabulário na hora de criar Por exemplo Existem várias formas de se fazer um mi menor aqui no violão Assim 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 Já pensou a quantidade de possibilidades que você tem? Bom pessoal, a aula de hoje fica por aqui Espero que tenham gostado A parte de hoje vai sair logo logo, beleza? Compartilhe esse vídeo com os teus amigos que você nos ajudou pra caramba na divulgação Um forte abraço e bons estudos